Já estamos num momento decisivo Quem é santo, seja santo ainda mais Para não perder a hora da partida Só temos ida e regresso nunca mais Para não perder a hora da partida Só temos ida e regresso nunca mais A plataforma dos remidos é a esperança Os avisos é a Bíblia quem nos dá Só está faltando mesmo alguns segundos E deste mundo o trem da vida partirá Só está faltando mesmo alguns segundos E deste mundo o trem da vida partirá A plataforma dos remidos é a esperança Os avisos é a Bíblia quem nos dá Só está faltando mesmo alguns segundos E deste mundo o trem da vida partirá Só está faltando mesmo alguns segundos E deste mundo o trem da vida partirá E deste mundo o trem da vida partirá O próximo louvor que eu vou estar entoando Para a glória do nosso Deus É o 25 da nossa harpa cristã Meu Jesus, Tu és bom Atendendo ao pedido de alguém aí do nosso canal Eu só não consegui identificar o nome Se é uma irmã, se é um irmão Depois eu peço a gentileza Que você esteja novamente comentando aí Para que eu possa lhe identificar Combinado? Colocando o seu nome correto aí Ok? Desde já o meu muito obrigado Vamos lá adorar o nosso Deus Meu Jesus, Tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives em mim Tu mereces louvor O Cordeiro de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor Pois és rei sobre rei Tu és tudo, mas nada eu sou Encho meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória te dou O Teu nome é amor Pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em Ti Meu Jesus, grande e consolador Congido de Deus Trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os Teus Que mensagem do céu E de transformação Enviada no trono de Deus Enviada no trono de Deus O ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os Teus Que mensagem do céu Que mensagem do céu E de transformação Enviada no trono de Deus Enviada no trono de Deus Enviada no trono de Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus A paz do Senhor, meus irmãos queridos Para aqueles que ainda não me conhecem Eu sou o irmão Rosseires Quero de coração agradecer a todos vocês Às vezes eu fico ausente Mas vocês estão aí Presente, né? Isso é o que interessa, né? Louvado seja Deus Pela vida de cada um de vocês Que o papai do céu esteja Nos abençoando Nos conduzindo sempre em seus braços Nos protegendo de toda espécie de males, né? Como você está de saída para o trabalho Eu já estou atrasado Pegar as rodovias Agora, né? Que Jesus me leve Em segurança Meus irmãos Até o próximo vídeo Se o nosso Deus assim permitir Fiquem todos na preciosa paz Do nosso Salvador Jesus Meus irmãos